Música Pelo mundo todo as espécies se confrontam na selvagem luta pela sobrevivência na natureza Ela não é linda gente, ela é Luiz Roberto Campini Moreira, a mulher mais bonita do Brasil Vem cá Roberta Cozzi, a mulher mais bonita do Brasil sou eu Que cavalos correm em pistas e você é um cavalo e eu sou um cavalo, entendeu? Mais um caso de violência, um caso bárbaro de violência aqui na capital O crime coloca mais uma vez em evidência a intolerância e a falta de um olhar mais humano para essas pessoas Música Eu vou te buscar Vou te buscar, me diz onde vai me esperar Vou ter que cruzar a galáxia para encontrar um ponto pra te amar Eu vou te buscar, vou te buscar Me diz onde vai me esperar Se nesse trajeto a lua me chamar Convite pra tomar um chá Me sinto confortável onde estou Sinceramente não sei pra onde vou Estou com os pés queimando a vapor Já não sei o que acontece, já não sei se é amor Amor passageiro ou não O que tá dentro só é ilusão Ela se mexe, o fogo enlouquece O verde tira o chão Eu vou te buscar, vou te buscar Me diz onde vai me esperar Vou ter que cruzar a galáxia para encontrar um ponto pra te amar Eu vou te buscar, vou te buscar Me diz onde vai me esperar Se nesse trajeto a lua me chamar Convite pra tomar um chá Vou mergulhar no seu mar de tinta Pra colorir a nossa neblina Me beija e perpetua a minha rima Já não sei o que acontece, já não sei se ela liga Amor passageiro ou não Cuidado em um só é ilusão Ela se mexe, o fogo enlouquece Pro verde tira o chão Se ela me olha Se ela se importa Se a ideia apavora Se ela pensa e ir embora Se deixa ela ir Se peço pra mim Pra gente dormir Eu vou te buscar, vou te buscar Me diz onde vai me esperar Vou ter que cruzar a galáxia para encontrar um ponto pra te amar Era aqui nesta esquina que ela trabalhava todas as noites E em uma delas acabou sendo mais uma vítima da violência contra pessoas transgênero Ninguém dá oportunidade porque eles se vestem de mulher Mas deixem eles se vestirem do jeito que eles quiserem Eles respeitam, eles alegram as empresas Eles respeitam os idosos, eles respeitam as pessoas, eles alegram o nosso dia Eu vou te buscar, vou te buscar Me diz onde vai me esperar Vou ter que cruzar a galáxia para encontrar um ponto pra te amar Eu vou te buscar, vou te buscar Me diz onde vai me esperar Se nesse trajeto a lua me chamar Convite pra tomar um chá Eu vou te buscar, vou te buscar Me diz onde vai me esperar Vou ter que cruzar a galáxia para encontrar um ponto pra te amar Eu vou te buscar, vou te buscar Me diz onde vai me esperar É indignante, a gente repetia tudo isso E a gente espera das autoridades construídas Que não silencie, porque esse silêncio é o vencedor Mas isso mesmo, eu vou te buscar E a gente espera que você deixe Eu vou te matar E um a gente espera Eu vou te jamais olhar Underground Mas você já sabe o negócio Quem ele de ninguém O que isso não bateu Tem ele também E você já sabe ROBVS Quem ele mal Montana Eu Me diz Euacherei O que é isso? Eu vou plantar, você vai regar E o sol vai fazer crescer Fala o quê? Fala por quê? Fala pra quem o que queres ouvir Palavras não acabam Um velho cheio de histórias pra contar Falava de amor, falava de dor Falava que a cura lhe deu mais valor Como as coisas tendem a acontecer Comigo muita gente vai aprender Que seja livre o que vier Que seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver que ir Que vá Que seja livre o que vier Que seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver que ir Que vá Eu vou seguindo o meu caminho Que é rumo à costeira À beira-mar Descendo pela costa brasileira Cruzando fronteira Sem saber dizer olá Cruzando fronteira Sem saber dizer olá que tal Olá, que tal Eu vou plantar, você vai regar E o sol vai fazer crescer Fala um dia Fala o que Fala o que Fala por que Fala pra quem Onde queres ouvir Palavras não acabam Um velho cheio de histórias pra contar Falava de amor Falava de dor Falava que a cura lhe deu mais valor Como as coisas tendem a acontecer Comigo muita gente vai aprender Que seja livre o que vier Que seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver que ir Que vá Que seja livre o que vier Que seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver que ir Que vá Que seja livre o que vier Que seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver que ir Que vá Que seja livre o que vier Que seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver que ir Que vá Eu vou te buscar, eu vou te buscar Me diz onde vai me esperar Se nesse trajeto a lua me chamar Convite pra tomar o chá Eu vou te buscar, eu vou te buscar Me diz onde vai me esperar Vou ter que cruzar a galáxia para encontrar Um ponto pra te amar Eu vou te buscar, eu vou te buscar Me diz onde vai me esperar Se nesse trajeto a lua me chamar Convite pra tomar o chá Eu vou te buscar, eu vou te buscar Eu vou te buscar, eu vou te buscar Eu vou te buscar, eu vou te buscar Eu vou te buscar, eu vou te buscar